O programa Multiplica, como é que ele começou? Ele começou, ele veio de uma ideia, de uma necessidade, onde a gente queria fazer um treinamento, um desenvolvimento, ou juntar as pessoas da nossa equipe, onde a gente pudesse falar e colaborar. Eu acho a iniciativa da gente fazer esse treinamento muito importante para todos os colaboradores, porque eu percebo nitidamente que eles não conseguem entender na íntegra aquilo que a Mutante faz. Então, eles ficam muito presos, quais são as soluções da Mutante, ou conheço só aquilo que a minha gestão faz. Você dá uma importância muito boa para ele, ele se sente uma parte muito legal da empresa e ele passar esse conhecimento para o próximo, seja um diretor ou até mesmo um colega de trabalho, é uma coisa muito gratificante. Então, acho que eu espero que aconteçam cada vez mais semanas multiplicas e as pessoas cada vez mais se voluntariem para falar em público. É muito bom. Música O projeto Multiplica, eu acho que ele tem muito sucesso. O ano passado eu não consegui participar, mas as reações foram tão positivas que esse ano eu consegui fechar minha agenda para conseguir participar de algumas palestras. E o que é mais interessante, além da própria ajuda no dia a dia, tem uma integração, você acaba conhecendo o que as outras áreas fazem e além disso também o que as pessoas fazem extra-mutante. Música 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 Música